Os meus olhos coloridos, me fazem refletir Eu estou sempre na minha, e não posso mais fugir Meu cabelo enrolado, todos querem imitar Eles estão baratinados, também querem enrolar Você ri da minha roupa, você ri do meu cabelo Você ri da minha pele, você ri do meu sorriso A verdade é que você tem sangue crioulo Tem cabelo duro Os meus olhos coloridos Me fazem refletir Eu estou sempre na minha, e não posso mais fugir Eu estou sempre na minha, e não posso mais fugir Eu estou sempre na minha, e não posso mais fugir Eu estou sempre na minha, e não posso mais fugir Eu estou sempre na minha, e não posso mais fugir Eu estou sempre na minha, e não posso mais fugir Eu estou sempre na minha, e não posso mais fugir